Meus amigos e amigas, com a graça de Deus, nós estamos aqui com mais um programa da série Escola da Fé. E o nome, você entende bem, é uma escola, né? Escola da Nossa Fé. Então, cada dia é um capítulo novo, né? E nós estamos levando adiante um curso bíblico, né? Um aprofundamento bíblico. Hoje é a nossa terceira aula sobre isso e nós queremos então hoje conversar um pouco sobre a história do povo judeu. Daqui a pouco eu explico a sua importância. Mas antes, eu quero junto com vocês invocar o Divino Espírito Santo, a sua luz, né? Para iluminar a nossa inteligência e a gente poder compreender as coisas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Será um do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, precisamos avisar que, para que você possa assistir a um outro programa, né, que você perdeu, que você quer assistir de novo, você pode acessar aí então youtube.com barra play canção nova. youtube.com barra play canção nova e você confere aí na nossa playlist, né, o que que você quer assistir. Tá certo? Você pode fazer contato conosco pelo telefone, telefone 12-3186-2600, que é também WhatsApp e também nós temos o e-mail do programa escola da fé, arroba canção nova.com. Esses e-mails você pode comunicar conosco. Quero lembrar também que para você fazer a sua doação para a canção nova, que não tem propaganda, não tem comerciais, você sabe disso. A canção nova, ela vive exclusivamente das doações e também da venda dos produtos de religião, né. Muito bem, isso é o que sustenta a canção nova. Então você pode fazer a sua doação, hoje é muito fácil, pelo pix, você pode fazer a doação pelo celular, né. A chave para você fazer a sua doação é esta, pix.doação arroba canção nova.com. pix.doação arroba canção nova.com, né. E você confere aí o beneficiário se é rádio canção nova, tá. Esse é o nome do beneficiário. entra para a canção nova, tá certo. Lembre que aquele que ajuda a evangelização a acontecer tem os mesmos méritos do evangelizador. Já dizia o nosso querido Papa São Paulo VI. Muito bem, vamos então começar a nossa conversa de hoje. Estamos no nosso curso bíblico, né. E você sabe, para entender o Antigo Testamento, a gente tem que entender a história do povo judeu. Por quê? Porque foi o povo que Deus preparou para nele, dele nascer Jesus, o Salvador. Então, se a gente não entende a história do povo judeu, a gente não entende também a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia vai sendo narrada na história desse povo. Então, nessa aula de hoje, eu quero devagar, explicando um pouco da história do povo. Bom, a gente sabe que tudo começou com Abraão, né, que era descendente de Noé, né, mais ou menos 1800 anos antes de Cristo. Deus chamou Abraão lá da Mesopotâmia, né, da cidade de Ur, na Caldeia, né, trouxe Abraão da Mesopotâmia para a Palestina. Bom, Abraão, ele era descendente de Noé. Noé teve três filhos. O Noé, lá do dilúvio, né, Noé teve três filhos, Sem, Cam e Jafé. Segundo os historiadores, os entendidos, né, eu vou explicar o desdobramento da descendência desses três filhos de Noé, Cam, Sem e Jafé. Bom, uma explicação assim sucinta é a seguinte, né, de Sem nasceram os chamados Semitas, que são os judeus e os árabes, né, descendentes de Sem. Aí tem os caldeus, aí tem os assírios, os filhos, são descendentes de Sem. Os descendentes de Cam são os africanos, da região da África. Nós temos ali hoje os egípcios, os chamados antigos filisteus, jebuseus, etc. Os descendentes de Jafé, também filhos de Noé, nós temos ali mais os europeus, os gregos, né. Então, desses três filhos de Noé, houve essa descendência para o norte, para o centro e para o sul, né. Deu origem aí. Abraão era descendente dos Semitas, que deu origem aos hebreus e aos árabes de hoje, né. Então, mais ou menos, em 1800 anos de Cristo, Deus chamou Abraão, misteriosamente, Abraão vivia num mundo de pagãos, numa idolatria tremenda lá da Babilônia, né, Inclusive, com aqueles costumes de oferecer vidas humanas para os deuses. A gente vai ter uma passagem de vida de Abraão, em que Deus manda ele imolar Isaac. Abraão, na cabeça dele, bom, no país que eu vivia, isso existia. Então, eu acho que Deus está pedindo para eu fazer isso. Só que Deus não deixa ele imolar Isaac. Mas Deus quis testar a fé de Abraão, né. Mas Deus aproveitou um costume que Abraão já tinha. A própria circuncisão, que depois Deus vai mandar Abraão fazer, para marcar quem pertencia ao povo judeu, os meninos, né, já se fazia na Mesopotâmia. Era um outro costume que Abraão também já conhecia. Então, Deus usa a realidade natural e vai educando o seu povo até Jesus Cristo. Foram mil e oitocentos anos dessa história. E aqui, a gente vai desdobrar, então, devagarinho. Abraão e Sara. Veja que ele não se chamava Abraão. Ele se chamava Abrão. Depois, Deus vai mandar seu nome para Abraão. Eu vou explicar por quê. Bom, então, Abraão e Sara partiram lá da Mesopotâmia, vieram para a Terra Prometida. E Deus disse, eu vou dar essa terra para vocês, o meu povo. Bom, então, Abraão teve dois filhos. Isaac com Sara e Ismael com a escrava Agar. É outra coisa que a gente não pode se assustar. Oh, mas como é que pode um homem de Deus que teve um filho com a escrava, né, no costume deles, e que Deus, vamos dizer assim, tolera, porque eles não tinham mentalidade para entender outra coisa. No costume deles, uma mulher que não tinha um filho era considerada uma mulher amaldiçoada. E Deus disse para Abraão, de você vai nascer meu povo. E como é que vai nascer meu povo se Abraão já tinha 75 anos e não nascia filho de Sara, porque Sara era estéreo. Então, Sara pegou a sua escrava Agar e disse para Abraão, tenha um filho com ela, porque vai ser a descender. Isso, para eles, era moral. Hoje, para nós, é imoral. Mas não se esqueça que nós estamos lá numa cultura de uma moral imperfeita. Depois, com Jesus Cristo, nós estamos em uma moral perfeita. Muito bem. Abraão, Abraão teve o filho com Agar, Ismael. Só que Agar depois se desentendeu com Sara, era escrava de Sara, e acabou que Sara dispensou Agar e Agar foi embora para o deserto e Deus mantém Agar. E de Ismael vai nascer o quê? O povo árabe. E de Abraão, que depois teve um filho com Sara, Isaac, vai nascer o povo judeu. Por isso que os árabes e os judeus, eles são irmãos. Brigam, 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 mas no fundo, no fundo, os dois defendem de Abraão. Por isso que lá na Palestina, por exemplo, nós temos as três religiões ali em Jerusalém. Os judeus, os árabes, e também os cristãos, porque todos descendem, na verdade, de Abraão. Muito bem. Vamos em frente. Eu não posso parar com muito detalhe por causa do tempo. De Isaac surgiu, então, o povo judeu. Já os árabes, Deus fez uma aliança com Abraão, que significa pai elevado, e aí mudou o nome de Abraão para Abraão, que quer dizer o quê? Pai de uma multidão. Quando Deus muda o nome de alguém na Bíblia, o que significa? Deus está dando uma missão sagrada. Isso significa mudar o nome. Entende? Então, por exemplo, Sara, ela se chamava Sarai, aí passou a ser Sara. A gente vai ver lá na frente que Deus troca o nome de Jacó para Israel. De Israel vai nascer os israelitas. Então, sempre que Deus muda o nome, por exemplo, quando Jesus encontrou Simão, ele disse, tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Kephas. O que quer dizer o quê? Pedra. Pedro. Veja, no primeiro encontro que ele teve com o Pedro, ele mudou o nome de Pedro. Era Simão, você vai se chamar agora Pedra, que para nós deu Pedro como nome feminino, nome masculino. Entende? Então, esse é um significado importante. Deus muda o nome de Abraão. E mandou que Abraão, naquela aliança que Deus fez com Abraão, que é toda explicadinha na Bíblia, ele mandou que Abraão marcasse cada menino que nascesse no povo judeu com a circuncisão. Era algo que já se fazia lá na Mesopotâmia, que Abraão sabia. Era o corte da pele do prepúcio, do pênis do menino. Isso hoje é feito até por um problema de medicina, chamado Operação de Femose. Então, os judeus passaram a ter essa marca. Bom, Isaac se casou com Rebeca. Uma história muito bonita. Abraão mandou buscar alguém, mandou que o seu escravo levasse Isaac para sua parentela. E ele lá conheceu Rebeca, casou com Rebeca. E deles nasceu Jacó, que se casou com Lia e depois com Raquel. Bom, de Isaac e Rebeca, nasceu Jacó e nasceu Esaú. Quem tinha a prevalência era Esaú. Mas Esaú vendeu o seu direito de progenitura para Jacó. O que era esse direito de progenitura? Era o direito de herdar toda a herança do pai. O segundo filho ficava praticamente sem herança. Era como com o empregado do outro. Bom, aconteceu que Rebeca gostava mais de Jacó do que de Esaú. E por outras razões que a Bíblia coloca, aconteceu que houve meio que um engano de Isaac e Jacó ficou com o direito de progenitura. Mesmo porque o Esaú vendeu para Jacó, trocou por um prato de lentilhas. São coisas que só o costume da época explica isso. Bom, aconteceu então que Jacó passou a ser o que? O descendente de Abraão, de Isaac, para a geração do povo de Deus. Por isso se fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Deus aparece para Moisés naquela sarça ardente, Ele fala para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés entendeu. É o Deus do nosso povo. Bom, Jacó casou, queria casar com Raquel, que ele gostava muito, mas o pai de Raquel exigiu que ele trabalhasse sete anos de graça para ele, para pagar o dote. E quando foi para casar com Raquel, o pai de Raquel disse, não, primeiro você vai casar com Lia, porque Lia é mais velha. E se você quiser casar, ficar com Raquel, você vai ter que trabalhar mais sete anos. E Jacó trabalhou quatorze anos e casou com as duas. Repito mais uma vez, naquele tempo, isso não era poligamia, naquele tempo era algo legal. Então, você vai ver que Davi casou com muitas mulheres, Salomão tinha mais de oitenta mulheres. Para eles, era algo que a moral aceitava, mas que hoje não é assim. E por que a moral aceitava? Porque entrou o pecado na história da humanidade. O pecado gerou essa desordem. E Deus, ele não consegue mudar essas coisas na cabeça do homem devagar. Deus consegue mudar as coisas na sua cabeça do dia para a noite? Não. Deus vai te mudando devagarinho. Ele fez isso com o povo. Ele pegou um povo doente, desde Abraão, e foi consertando esse povo até chegar a Jesus Cristo. Muito bem. De Jacó, com Lia e com Raquel, nasceram doze filhos, que formaram, então, as doze tribos de Israel. Então, formou o povo de Deus. Por isso que os apóstolos são doze. Por quê? Porque os apóstolos são sucessores das doze tribos de Israel. Tanto assim que você vê que, quando morreu Judas, escolheram mais um. Por que completar doze? Porque eram doze as tribos de Israel, doze os apóstolos. Ou seja, isso mostra o quê? Que o cristianismo é sucessora do judaísmo. Isso é uma coisa muito importante de entender. O cristianismo não fica ao lado do judaísmo. Não. Ele sucede Israel. É como existe sucessão de empresas. Às vezes, uma empresa é vendida para outra, a outra recebe todo o seu patrimônio, tudo, desempregado e tudo. O cristianismo, ele é sequência do judaísmo. É pena que muitos judeus não aceitaram isso, não entenderam isso, continuam separados. Mas, os judeus que entenderam, passaram a ser cristãos, como os apóstolos e muitos outros na história. Bom, os filhos deles são Rubem, Simão, Levi, Judá, Isaacá, Zabulon, José, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Aser. São os doze filhos de Jacó. Depois, dois filhos de Moisés se integraram nesse grupo, chamado Manassés e um outro, que era o filho de Moisés. Oi, Minto, Moisés não, desculpa. Era o filho de José do Egito. Isaacar e Manassés, que eles se integraram às doze tribos. Um detalhe importante de notar é o seguinte. A tribo de Levi é uma tribo que Deus escolheu para ser sacerdotes do povo. Então, a tribo de Levi, quando os judeus entraram na Terra Santa, a tribo de Levi não recebeu um território. As outras receberam, porque eles podiam viver em todos os territórios e eles iam viver dos dízimos do templo. E na tribo de Levi tinham duas características interessantes. Havia os que eram sacerdotes e os que não eram sacerdotes, mas que serviam ao templo. Qual é a diferença? Na tribo de Levi, o irmão de Moisés, Arão, era da tribo de Levi. Então, os descendentes de Arão, da tribo de Levi, eram sacerdotes do templo. Quem não era da tribo de Levi, descendente de Arão, não podia ser sacerdote. Os outros da tribo de Levi, eles serviam ao templo. Com mil outras atividades que havia no templo de Jerusalém, que era uma coisa imensa. Bom, depois se uniram a eles, Efraim e Manassés, que já expliquei, filhos de José, que Jacó adotou, como se fosse deles. E Deus renovou, então, sua aliança com Jacó, que passou a se chamar Israel. A Bíblia conta uma história muito interessante de Jacó lutando com Deus a noite inteira. Até que Deus, uma hora, fere Jacó no nervo da coxa. E Jacó sente que ele está na presença de Deus e ele fala, não vou sair daqui enquanto não for abençoado. E Deus abençoa Jacó. Os entendidos da Bíblia explicam que isso aí é aquela luta que, às vezes, a gente tem com Deus também. Às vezes, a gente querendo fazer a vontade da gente, Deus querendo que faça a vontade dele. Chega uma hora que Deus aperta a gente. Ou você faz a vontade de Deus ou não faz. Então, Jacó, ele entendeu o plano de Deus e abraçou todo o projeto que Deus tinha para ele. Então, por volta do ano 1650 antes de Cristo, o povo israelita foi para o Egito por causa de uma fome muito grande que aconteceu na Palestina. E ali ficaram 400 anos e se multiplicaram. É a história muito bonita de José. Os 12 filhos de Jacó venderam o filho mais novo, José, para o Egito. Por inveja. Porque José tinha visões maravilhosas. E o pai, Jacó, já dava uma certa carinha especial para ele. Um dia, eles foram cuidar dos rebanhos lá no campo e os irmãos disseram, vamos matar José. José, porque ele está querendo aparecer, está querendo ser melhor do que nós. Inveja. É impressionante como é que a inveja leva o irmão a matar o irmão, né? Mas, felizmente, o mais velho, o Rubem, disse, não, não vamos matá-lo, não. Vamos deixar ele nessa cisterna aqui seca e vamos ver. Depois a gente vai embora. Mas aí passou uma caravana que ia para o Egito e eles venderam para o Egito. Olha que coisa impressionante. Foi a salvação do povo. Isso mostra como é que Deus, do mal, Deus sabe tirar o bem. José foi levado para o Egito, um menino santo, um rapaz santo, que começou a decifrar os sonhos do faraó do Egito. E o faraó fez dele, né, aquela história das sete vacas gordas, sete vacas magras, né, que significava sete anos de partura, depois sete anos de fome. E o faraó ficou tão impressionado que fez dele governador do Egito. E ele realmente cultivou muito trigo durante sete anos, abarrotou os celeiros todos. E o povo dele passando fome na Palestina. Aí o pai, Jacó, manda os filhos irem comprar trigo no Egito. Aí toda a história de Jacó que a gente conhece. Até que eles se revelam, Moisés e José se revelam para eles, né, uma história maravilhosa. Acabou que o povo, então, judeu, Jacó, todos os filhos vieram para o Egito, ali ficaram quatrocentos anos e se multiplicaram. Então, aí nós vamos chegar lá para o voto de 1250 antes de Cristo, né. Então, aconteceu que depois que José morreu, né, o novo faraó não conhecia essa história toda ou não quis seguir, não teve mais o carinho com o povo judeu que o faraó antigo do tempo de José tinha. Começou a perseguir o povo, perseguir os hebranos. A gente conhece essa história toda, né, até do filme dos Dez Mandamentos, que é muito conhecido. Então, foram libertados por Deus através de Moisés. Aí conhecemos toda essa história da libertação do povo, né. Deus chama Moisés naquela saça ardente. Moisés, ele é uma história muito bonita também, que ele, né, ele foi criado pela filha do faraó, os desígnios de Deus, né, exatamente para poder ter condição depois até intelectual e diplomático de libertar o povo. Porque Deus vai mandar depois ele conversar com o faraó. Então, ele foi criado no templo de faraó, na casa de faraó. Então, sabia a própria língua egípcia, né. Uma história muito bonita que a gente conhece, né. E ele vai libertar, então, o povo judeu. A princípio, o faraó não quis libertar esse povo, mas Deus manda aquelas dez pragas, né, e vai apertando o faraó cada vez mais. Essas dez pragas do Egito, como é que os bons exegetas explicam? Eram fenômenos naturais que aconteciam, mas que Deus, milagrosamente, aí tem um milagre, intensificava num determinado momento. Então, aqueles gafanhotos, até a água do nilo que ficava em cor de sangue, eram fenômenos que aconteciam no Egito. E que Deus, aí entra o milagre, Deus intensifica esses efeitos para forçar o faraó a libertar o povo. Até que a última praga, que foi a morte dos primogênios. Como o faraó não cedia de jeito nenhum, então Deus manda um último castigo. Então, vão morrer todos os primogênios do Egito, inclusive dos animais. Aí o faraó libertou o povo. E uma coisa muito bonita, que é muito importante entender, né, a celebração da Páscoa. Deus mandou que o povo celebrasse a Páscoa. Ou seja, pegasse um cordeiro de um ano, passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, né, porque o anjo exterminador ia passar e onde ele visse o sangue do cordeiro nas portas, naquela casa não morreria ninguém. É uma prefiguração de Cristo, do sangue de Cristo que nos libera da morte, da morte eterna. Interessante, né? Por isso que os judeus depois passaram a celebrar a Páscoa aí, até hoje. Bom, conhecemos a história, né? Moisés, por ordem de Deus, levou o povo para o deserto do Sinai e ali Deus educa esse povo nas suas leis. Mas isso aí foram 40 anos, né? Antes disso, nós sabemos que o povo atravessou o Mar Vermelho. Hoje, a própria ciência ajuda a entender melhor essa travessia pelo Mar Vermelho a pé enxuto, né? Porque era uma região em que o vento abria o mar. Isso acontece em muitos lugares. Só que, onde é que está o milagre? Deus fez aquele fenômeno acontecer de maneira mais intensa, naquela hora que o povo tinha que atravessar aquele ponto estreito do Mar Vermelho, aquele chifre do Mar Vermelho, né? Olhando no mapa, a gente vê. E pudesse se livrar, então, da perseguição do faraó que vinha atrás. E acontece que o faraó e todos os seus exércitos acabam perecendo ali nas águas do Mar Vermelho. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa nossa conversa. Meus amigos e amigas, estamos de volta com a nossa Escola da Fé de hoje. Estamos conversando sobre a história do povo judeu. É uma história muito bonita, uma história longa, né? Mas que nós temos que entender para poder compreender a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. E eu quero aproveitar, então, para mostrar alguns livros que podem ajudar quem quer aprofundar esse assunto. Então, eu estou escrevendo um curso bíblico. O primeiro é uma introdução. Exatamente esse assunto que nós estamos tratando agora está nesse volume. É uma introdução. E depois o estudo do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Depois nós vamos estudar os livros históricos, que vêm em seguida. O livro lá de Josué, Juízes, Crônicas, os livros de Samuel, os livros históricos da Bíblia. Depois tem aqui vários outros livros, Judite, Esté, Tobias. Os livros históricos da Bíblia. Depois temos os bonitos livros sapienciais da Bíblia. O Salmo, Jó, Provérbios, Eclesiástico, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Como entender esses livros. E depois temos os profetas. Os dezesseis profetas, doze maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os doze profetas menores. Então, com isso, nós temos um estudo do Antigo Testamento. Então, quem quiser fazer um curso bíblico sobre o Antigo Testamento, que é a parte mais difícil da gente entender na Bíblia, aqui tem esse material que nós vamos desenvolvendo aqui também, nesse nosso curso agora bíblico, ao longo aí dessas nossas aulas. Muito bem. Vamos continuar, então. Eu parei naquele ponto, antes do nosso intervalo, que eu dizia, que Deus, então, libertou o seu povo do Egito, como diz a Bíblia, com mão forte, braço estendido. Fez o povo atravessar lá o Mar Vermelho e o exército de faraó pereceu. De novo, eu quero explicar o seguinte, não vamos querer analisar essas coisas. Como é que Deus permitiu que todo aquele exército de faraó morresse? Não vamos entender as coisas com a mentalidade de hoje. Lá na mentalidade antiga era diferente. Inclusive para o povo de Deus que estava inserido naquele contexto moral, sociológico, etc., etc., daquela época. Então, a Bíblia quer nos revelar as vitórias de Deus no campo espiritual. Isso é o que nós temos que entender. Muito bem. E Deus, então, renovou a aliança com Moisés e com seu povo. E a aliança foi feita em cima das tábuas da lei, com os dez mandamentos, né? Como sinal da aliança com Deus. Deus diz a Moisés, eu e você, o seu Deus, vocês vão ser o meu povo. Então, o sinal é aliança. Sempre que Deus faz uma aliança com o povo, Ele põe um sinal. Já falei disso. Lá no dilúvio, com Noé, o sinal foi o arco-íris. Com Abraão, o sinal foi a circuncisão. Agora já não é mais só uma família, nem uma pequena tribo, mas agora já é um povo que caminha com Moisés. Então, Deus faz uma aliança e dá uma lei. As tábuas da lei, os dez mandamentos. E é tão importante os dez mandamentos, né? Que Cristo tornou permanente, tornou perene. Quando aquele jovem perguntou pra Jesus, né? O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus diz, viva os mandamentos. Né? Tá aí. Bom, por volta do ano 1200 antes de Cristo, Josué vai introduzir o povo de Deus na terra que Deus prometeu. Né? Esse povo caminhou com Moisés durante 40 anos no deserto. É uma longa história, né? Que eu não vou contar aqui detalhe por detalhe, porque nós ficaríamos aqui só nisso, né? Nesse livro aqui, em torno do Senhor que eu mostrei, aqui nós colocamos com detalhe. Tem coisas impressionantes. Esse povo que vai virar as costas para Deus, porque Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei de Deus. Aquele povo faz um bezerro de ouro e começa a adorar o bezerro de ouro, que era um culto que praticava no Egito, né? E Deus se enfurece com o povo, mas com a intercessão de Moisés, Deus perdoa e aquele povo continua. E muitas e muitas vezes aquele povo se revoltou contra Deus nesses 40 anos de deserto. Bom, Deus vai educando esse povo. Essa travessia, essa travessia do Egito até a Palestina, podia ser feita um mês, mas Deus faz aquele povo viver no deserto 40 anos. Por quê? Porque Deus queria purificar aquele povo, da mentalidade politeísta, ou seja, de adorar muitos deuses. A grande luta de Deus com o seu povo é fazer o povo adorar um único Deus. Ser monólogos. Porque todos os povos eram politeístas. Os povos da Babilônia, os povos do Egito, os povos da Assíria, todos eram... O único povo que adorava um único Deus eram os judeus. Então, vocês imaginam o povo judeu no meio dessa idolatria toda. Toda hora ele é atraído pela idolatria. Então, o trabalho que Deus faz 40 anos com esse povo é por na cabeça desse povo que Deus é um só. Mas Deus conseguiu. Com muita luta, Deus conseguiu fazer isso. Bom, em seguida, então, Josué atravessa o Rio Jordão e entra na terra que Deus prometeu para o seu povo. E ali Josué vai distribuir a terra prometida para as 12 tribos. Só que ele teve que vencer os povos que viviam ali naqueles lugares. Os chamados Filisteus, Amorreus, Jebuseus, Amonitas, enfim, uma série de povos. E o povo judeu teve que ir lutando contra esses povos. Começa vencendo a cidade de Jericó, que foi a primeira cidade que eles venceram. Aí tem toda aquela história do cerco de Jericó. E vão tomando as outras cidades. E Josué, que sucedeu Moisés, vai alocando as 12 tribos. Então, você pode ver um mapa de Israel antigo e você vai ver a locação das 12 tribos aí, cada um num lugar. Bom, depois nós tivemos o período dos juízes. Depois que Josué morreu, eles não tinham rei, tinham juízes. Houve 200 anos em que esse povo foi sendo conduzido por juízes. E juízes era alguém que Deus escolhia e mais ou menos que comandava o povo. Até mais ou menos o ano 1000 antes de Cristo. Foram 200 anos. Então, tivemos vários juízes. Débora, Baraque, Jefité, Gedeão, Sansão. O último juiz foi Samuel. Que além de juízes, era também profeta. Depois temos os dois livros de Samuel. Então, a Bíblia vai explicando cada um desses juízes. Bom, até que esse povo pede a Deus um rei. E Deus não queria dar um rei, não. Mas esse povo insistiu tanto que Deus acabou, através de Samuel, dando um rei para o povo. E esse rei foi o rei Saul. Então, Saul foi... Samuel foi o último juiz e profeta também. E sagrou, como rei de Israel, Saul. Saul reinou 40 anos ali sobre Israel. Por volta do ano 1000, mais ou menos, antes de Cristo. Durante os 40 anos, Saul conduziu o povo de Israel como rei. Só que Saul desagradou a Deus. Inclusive, chegou até consultar aquela pitoniza de Endor. Algo que a lei proibia. Proibia, né? Porque, na verdade, ele já estava sendo abandonado por Deus. A gente conhece toda a história do rei Davi. O rei Saul teve que enfrentar um combate muito feio contra os filisteus, que eram os maiores inimigos do povo judeu. E os filisteus propuseram o seguinte. Ao invés de lutar povo contra povo, vamos fazer o seguinte. Você manda um soldado de vocês, eu mando um soldado daqui, eles vão brigar. O soldado que ganhar, o respectivo povo domina o outro. E a gente evita uma mortandade. Bom, aí conhece a história de Davi e de Golias. Davi, né? Por obra de Deus, por graça de Deus, era um menino santo, temente a Deus. Com as suas cinco pedrinhas, com a sua funda, derruba o gigante de Golias. Conheceu muito bem essa história. E, então, Davi passa a ser o preferido do povo judeu. Por causa da façanha dele. Libertou o povo de ser dominado pelos filisteus. Só que, Isaíl começou a ficar enciomado. Saúl começou a perseguir Davi pesadamente. Interessante que Davi teve duas oportunidades para matar Saúl, mas não matou. Uma dessas oportunidades, Saúl estava dormindo numa gruta. Davi chegou ali, com Saúl dormindo. pegou a espada dele, pegou, parece que um cantil, foi embora. Depois, de longe, mostrou para o Saúl. Ó, Saúl, se eu quisesse, eu teria te matado. Né? Bom, é uma história longa também, que vale a pena a gente conhecer, nos livros históricos. Aqui, esse volume aqui, livros históricos da Bíblia que eu escrevi, a gente tem essas histórias também contadas no livro das Crônicas, contadas no livro de Samuel, contadas no livro dos Reis. Bom, acaba que Saúl, então, foi dispensado por Deus, acabou morrendo, e Davi assumiu o reinado em Israel. Reinou por 40 anos, primeiro 7 anos em Hebron, e depois 33 anos em Jerusalém. Davi é olhado assim como uma imagem de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele se tornou o primeiro rei que conseguiu unificar todo o povo judeu. Todo o povo judeu passou a ser reinado. Assim como Cristo reina sobre toda a igreja, que é a sucessora de Israel, Davi reinava em Israel. Por isso que Davi, mais ou menos, é uma imagem do Messias, que veio para salvar o povo. Bom, Deus prometeu a Davi, através do profeta Natan, que um dos seus descendentes seria o rei eterno. Essa passagem é muito importante. Segundo Samuel, capítulo 7, de 1 a 17. Deus prometeu a Davi que dele ia nascer o Messias. Por isso que o povo olhava para Jesus e dizia, Jesus, filho de Davi, não é aquele ceguinho. Por que Jesus ficou tocado com aquele ceguinho, disse isso? Porque o ceguinho estava dizendo, você é o Messias, porque é o filho de Davi. Então, essa expressão, filho de Davi, significava exatamente o Messias. Por quê? Porque Deus tinha dito a Davi, está lá no 2 Samuel 7, de 1 a 17, que dele nasceria o Messias. Muito bem. Davi foi sucedido depois para o seu filho Salomão, no ano mais ou menos 970, 960 antes de Cristo. E foi Davi e Salomão, com a sua sabedoria maravilhosa, que ele ganhou de Deus, ele construiu o primeiro templo de Jerusalém. Não havia ainda um templo. A Arca da Aliança, que para os judeus era o local da presença de Deus, ficava numa tenda. Até que Davi queria construir o templo, mas Deus disse, não, não é você que vai construir o templo, não. Vai ser seu filho Salomão. E Salomão construiu um templo maravilhoso. Só que esse templo depois, no ano 500 e... 600 anos antes de Cristo, foi destruído completamente quando os babilônios invadiram a Terra Santa. O rei Nabucodonosor destruiu completamente, levou a Arca da Aliança lá para a Babilônia, com toda a riqueza maravilhosa que existia no templo de Jerusalém. Aí aconteceu um episódio muito duro para o povo judeu. Infelizmente, o rei Salomão caiu muito no pecado. Salomão tinha muitas mulheres, como eu já falei aqui. E, infelizmente, Salomão assumiu algumas mulheres que não eram judias. Eram mulheres pagãs. E essas mulheres mudaram a cabeça de Salomão. Fizeram com que Salomão prestasse até culto aos deuses pagãos. Foi uma coisa muito triste. E Deus disse para Salomão, eu não vou punir você, mas a punição vem com seus sucessores. E o que aconteceu? Quando Salomão morreu, o seu filho, Roboão, diria assumir o reinado de Israel. Mas aí surgiu um usurpador chamado Jeroboão, que não tinha direito nenhum ao trono. Não tinha direito de dinastia, né? Mas Jeroboão conseguiu separar dez tribos de Israel das duas tribos, que era a tribo de Judá e de Benjamim. Então, a tribo de Judá e de Benjamim ficaram no sul. E dez tribos ficaram na Samaria, a parte mais central e norte de Israel. E essas dez tribos romperam praticamente com aquilo que Deus tinha colocado na lei. E passaram a ser idólatras. Construíram um outro templo, né? Ali na Samaria, né? E prestavam cultos a um outro templo, inclusive culto até para deuses pagãos. Bom, então, ficamos com as dez tribos de norte, com Jeroboão, separadas das tribos do sul, Judá e Benjamim, que se uniram. Ok? Bom, e aí aconteceu que no ano 722, antes de Cristo, as dez tribos da Samaria foram invadidas pelos assírios, o rei Sargão II da Assíria, e levou, dominou essas dez tribos e levou todo mundo cativo para a Assíria. Foi o chamado cativeiro da Assíria. E vieram lá da Assíria pagãos vivendo na Samaria. Por isso que os judeus, ou seja, os da tribo de Judá e de Benjamim, que estavam no sul, não gostavam dos samaritanos. Eram inimigos dos samaritanos. Por quê? Aí vamos entender. Porque os samaritanos se misturaram com judeus, com pagãos, casaram judeus com pagãos e criaram um novo templo, sendo que para os judeus o único templo que poderia existir era o templo de Jerusalém. Fora do templo de Jerusalém, o culto não tinha valor, mas eles fizeram um templo lá na Samaria. Bom, então os judeus ficaram inimigos dos samaritanos por causa disso. Bom, nessa história toda, o povo judeu sempre teve profetas, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Profetas que o tempo todo chamavam a atenção do povo para não cair na idolatria. Então, a gente vai ver, por exemplo, no Sul, profeta Isaías, profeta Jeremias, que chamavam a atenção do povo para não cair na idolatria, porque senão o povo seria abandonado por Deus. E a mesma coisa aconteceu nas doze tribos do Norte. Por exemplo, nessas doze tribos do Norte, só para ter uma ideia de alguns profetas que atuaram ali chamando a atenção para não cair na idolatria, porque senão Deus ia abandoná-los na mão dos inimigos, como aconteceu. Então, só para ter uma ideia, nós temos, por exemplo, lá no Reino da Samaria, temos o profeta Amós, que foi mais ou menos 760 a.C. Nós temos o profeta Oséias, 750 a.C. O profeta Abdias, 850 a.C. Enfim, esses profetas chamavam a atenção do povo para não cair na idolatria. Essa era a tônica da pregação dos profetas, porque senão Deus ia abandoná-los, como aconteceu. No ano de 722, as dez tribos foram levadas para o exílio. Depois, cento e poucos anos depois, também as tribos do sul, Judá, que estava já junto com Benjamin, foram levadas para o exílio da Babilônia. Aí os Babilônios tinham dominado os assírios, o rei Nabucodonosor dominou as tribos do sul, mais ou menos por volta do ano 600 a.C. Houve duas invasões, até que no ano 587 a.C., o Nabucodonosor destruiu completamente o templo de Salomão, como eu já falei aqui, levou toda a riqueza lá para a Babilônia e levou o povo judeu, principalmente as pessoas mais importantes, mais preparadas, mais cultas, aqueles que tinham um, não sei, que trabalhavam melhor, levou tudo para a Babilônia como escravo. Ficou, ficaram ali apenas os mais simples, os mais pobres, aqueles que, como que não interessavam a serem levados para a Babilônia. E aqui eu quero colocar também o seguinte, houve profetas também, assim como profetas na Samaria, que alertavam o povo contra a idolatria, como Amós, que eu já falei, como Oséias, como Amidia, no sul também. Nós temos o profeta Isaías que pregou pesado, né, do capítulo 1º de Isaías até o capítulo 39, a primeira parte, toda a pregação antes do exílio. Temos o profeta Jeremias que pregou ali também contra todo esse tipo de idolatria. Posso citar ainda o profeta Miquéias, né, o profeta Sofonias, Abacuque, né, que alertavam o povo o seguinte, se vocês viverem na idolatria, Deus vai nos abandonar. E abandonou. Sabe, quando Deus não consegue mudar o seu povo por bem, como nós dizemos, né, pelo amor, Deus não tem outra alternativa a não ser pela dor, pelo sofrimento. Então, o que aconteceu, gente? Todo o povo de Deus foi levado para o exílio. As dez tribos do norte para o exílio da Síria, as duas tribos do sul, a tribo de onde ia nascer Jesus, a tribo também para a Babilônia. e ali ficaram setenta anos. E o profeta Jeremias tinha anunciado, vão ser setenta anos de exílio, onde o povo aprendeu na dor, né, a amar a Deus. E aí, interessante o seguinte, que Deus não abandonou o povo lá no exílio, o profeta Ezequiel foi para o exílio. E lá no exílio, o profeta Ezequiel alentava o povo para o povo não desanimar, não cair na idolatria dos Babilônios, porque depois de setenta anos eles voltariam para a Terra Santa. E voltaram para a Terra Santa. Mas aí, só lá no ano 500 e o quê? 537 a.C. Então, vocês estão vendo que é uma longa história. Desde Abraão, mil oitocentos anos até, né, Deus educando esse povo. Sabe, gente, mudando o que deve ser mudado é mais ou menos o que Deus faz com a gente. Se a gente pensar bem a nossa conversão, a nossa caminhada com Deus, também é assim. Muitas vezes, Deus tem que dar uns apertos na gente para a gente mudar. Bom, eu gostaria só de lembrar aqui algumas coisas que eu já coloquei. Os profetas Isaías, a primeira parte de Isaías, capítulo 1 até 39, né, e Jeremias, que é do ano 580, mais ou menos, Ezequiel, também 580, Baruque, ano 600, ano de Cristo, Miquéia, 725, Sofonias, Naum, Abacuque, eles atuaram junto às tribos de Judá, no sul, né, alertando o povo para não cair na idolatria, porque senão o povo iria para o exílio e acabou indo, né. Já no Reino do Sul, ou melhor, no Reino do Norte, temos o profeta Elias, famoso profeta Elias, que é mais ou menos do ano 850 a.C., que venceu os 400 falsos profetas de Baal, né, temos aí Eliseu, Amós, Oséias, Abdias, esses profetas atuaram junto às dez tribos do Norte que eu falei, e que teve duração mais ou menos de 200 anos, até que foram levados para o exílio da Assíria, tá. Bom, isso nós já explicamos aqui e porque também os samaritanos, os judeus ficaram inimigos de samaritanos, porque os pagãos vieram para Samaria, se misturaram com os judeus da Samaria e ficaram um povo misto que os judeus da Judéia não aceitavam. Muito bem, no ano 622 a.C., aconteceu um fato importante, o rei Josias da Judéia, antes do exílio da Babilônia, promoveu uma grande reforma religiosa, porque foi uma coisa muito interessante, Josias encontrou no templo de Jerusalém, o livro do Deuteronômio, que os judeus não conheciam, porque foi um livro escrito, mas que ficou escondido ali no templo de Jerusalém. Segundo, eu já expliquei na aula anterior, esse livro do Deuteronômio deve ter sido escrito lá no norte, quando as tribos foram para o exílio, esse livro foi trazido para o sul e guardado no templo. O bom rei chamado Josias encontrou esse livro e fez uma reforma, só que essa reforma, infelizmente, não deu muito resultado, o povo continuou vivendo aí meio na idolatria, até que então houve o assalto de Nabucodonosor, que levou o povo para a Babilônia. E esse povo vai ficar lá no exílio durante 70 anos. e aí foram levados para lá o rei, que reinava na época de Israel, os grandes do reino, o chefe das empresas, sete mil guerreiros, foram todos deportados para a Babilônia. O Salmo 136 mostra bem esse desespero do povo quando foi exilado. O profeta Ezequiel de Jerusalém, no ano 593, ele foi para o exílio antes da segunda deportação, que ocorreu depois do ano 587. Bom, então, até então o exílio da Babilônia é essa história de Israel. Na aula seguinte, a gente vai continuar isso, depois que o povo volta para Jerusalém, então começa uma nova história de Israel, depois do exílio de onde então vai chegar até Jesus Cristo. Ok? Por ora é isso, um grande abraço a vocês, quero pedir aos nossos queridos sacerdotes de Átomos que nos dê a sua sagrada bênção para a gente encerrar essa nossa aula de hoje. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.